Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal Luiz Kurata JP E pra você que não me conhece, meu nome é Luiz, eu moro aqui no Japão E antes de mais nada, roda a vinheta, tamo junto Bom galera, o vídeo de hoje eu vou dar 5, 5 dicas pra vocês que querem vir para o Japão Acho que vai servir pra toda a galera, seja a primeira vez ou a segunda vez de Japão Então, vamos pra 5 dicas Bom galera, a primeira dica que eu tenho que dar pra vocês é Tragam somente o necessário Por que eu falo isso pra vocês? Bom galera, assim como aconteceu comigo e eu já vi acontecer com muita gente também A galera vem pro Japão e traz muita coisa Vamos supor, roupa de frio por exemplo, é uma coisa que você não utiliza aqui A roupa de frio do Brasil A roupa de frio que a gente compra no Brasil não funciona aqui, não dá certo Então ela é muito fina Ela não vai suprir aí o frio que faz aqui no Japão Lógico que você pode trazer uma roupa ou outra, uma peça ou outra Até você receber o seu salário inteiro e ter condições aí de comprar Essa é a primeira dica Traga somente o necessário Muita gente quando vai embora quer levar muita coisa Quer levar lembrança, quer levar, vou levar presente pra esse, pra fulano, pra ciclano E acaba que não cabe tudo na mala Segunda dica que eu vou dar pra você que quer vir pro Japão Galera, traga dinheiro Ah Luiz, mas você não sabe a minha situação Beleza, se não der Ótimo, infelizmente Ótimo não né Infelizmente Se não der Se não der, não deu Mas tenta poupar o dinheiro Por isso que eu falo pra vocês que quando a gente pensa em viajar Pra outro país Pra trabalhar, juntar dinheiro Seja uma estadia curta ou longa Tudo tem que ser planejado Beleza? Comece a juntar uma grana Comece a vender as suas coisas Pra você juntar o dinheiro Trocar e vir pro Japão Cara, é muito ruim Quando você vem pra cá E você vem sem dinheiro Nenhum Eu já passei por isso Conheço outras pessoas que já passaram por isso também E é uma situação Cara, muito, muito punk mesmo Eu não aconselho ninguém A fazer isso Tá? Nem que demore mais 4, 5 meses Dá uma segurada Junta uma graninha E vem pro Japão Tá? Porque, cara Quando você chega aqui É uma vida nova Tá tudo começando Você vai comprar panela Você vai comprar Todas as coisas básicas Pra você viver Aqui E até você receber O seu salário cheio Seria o salário de um mês inteiro Trabalhado Isso pode levar até Dois meses Juntem uma graninha E tragam pro Japão Eu sei que é difícil Eu sei que Cara, é complicado No Brasil eu vendi tudo Tudo, tudo Que a gente tinha E eu consegui trazer um dinheiro Aqui pro Japão Pra dar uma segurada Até eu receber Até estabilizar Normalizar A minha vida aqui no Japão Beleza? Mas essa é a segunda dica Eu sei Muita gente vai falar Mas a situação aqui Tá difícil Cara, mas tenta Beleza? Pega emprestado Faz um empréstimo Enfim Mas não venha pra cá Sem dinheiro Porque é muito, muito, muito ruim Mesmo Você tem que depender Muitas vezes da empreiteira De fazer vale E tal Enfim Beleza? Essa é a segunda dica Lembrando que É dica Não é regra Antes que alguém fale Alguma coisa Eu tô dando dicas E não é regra não Terceira dica Que eu vou dar pra vocês Galera Se vocês têm algum plano No Brasil A gente faz muitos planos Então a gente vai vir pra cá Pro Japão Eu já passei por isso Por isso que eu estou falando Pra vocês Ah Luiz Sei lá Eu tenho um plano De ficar 3 anos no Japão Juntar uma grana Voltar pro Brasil Pra investir em alguma coisa Eu acho isso muito importante Beleza? Façam planos Tá? Só que não se apeguem A eles Por que que eu falo isso? Quando a gente escuta As pessoas antigas falando O Japão 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 Cara Você tem que entender Que o Japão Que essa pessoa Veio há 10 15 20 anos atrás Não tem nada a ver Com o Japão de hoje Hoje em dia A gente paga muito imposto Aqui no Japão Quanto mais a gente ganha Mais a gente paga imposto Antigamente não era assim Quanto mais a gente ganhava Mais a gente ganhava E pronto Acabou E agora não Quanto mais você ganha Mais você paga imposto Beleza galera Então Esperem chegar aqui Vem alguns planos Mas não se agarrem Com unhas e dentes nele Chega aqui no Japão Começa a trabalhar Começa a ver Quanto vale o dinheiro aqui Pra você se manter Né? Eu conheço muita gente Que saiu do Brasil Né? Já fez um financiamento De uma casa Pra chegar aqui Pagando E quando chegou aqui Viu que não era tudo aquilo Entendeu? Então Se frustrou de uma maneira Que largou tudo Foi embora Enfim Tá? Quanto mais você se apegar Nesses planos Né? Quando uma coisinha Que não deu certo Você acaba se frustrando Então gente Espera chegar aqui Tá? Começa a trabalhar Começa a ver Quanto que vale o seu dinheiro Começa a ver Quanto você gasta Mensalmente Né? Aí sim você começa aí Colocar os seus planos Né? Em prática Beleza? Então Venham Venham com planos Venham com uma cabeça Bem trabalhada Tá? Não é fácil O Japão Muita gente acha que Ah Tudo mil maravilhas Volava Trabalhava Ganhar dinheiro pra caramba Não é assim Né? Tem muita empreiteira Que faz um anúncio Totalmente errado Você vir pro Japão Você ganha 12 mil reais Cara Não existe isso Não existe Né? O cara O cara que faz uma propaganda dessa Ele tinha que ser processado Falar Não Você vai mostrar que o cara ganhou 12 mil reais Tá? Você não ganha 12 mil reais Primeiro que você ganha ienes aqui Beleza? Já começa por aí Então Tomem cuidado Cheguem aqui Trabalhem Vê como é que é o salário Vê como é que funciona o dinheiro daqui Que é totalmente diferente do Brasil Né? As pessoas que Acabam falando muito Ah Mas isso Tantos dinheiros Dá tanto no Brasil Nossa Mas isso aqui é tanto lá Cara Você tá vivendo aqui Beleza? Você tem sim Que ter seus planos Tem que sim Que juntar o dinheiro Tem que sim Que poupar o dinheiro Às vezes Beleza? Mas tomem cuidado Não se apeguem muito aos planos Que vocês fazem no Brasil Vem pro Japão Vê como é que funciona o dinheiro Vê como é que é o custo de vida aqui E aí sim Colocar os seus planos em prática Ou Começar aí Né? A criar planos Beleza? É uma dica Que eu acho Que vale muito a pena Porque eu vi muita gente aqui Se frustrando Outras pessoas entrando em depressão Outras pessoas voltando pro Brasil Largando tudo aqui Porque não é aquilo Que imaginável Que pessoas que vieram de 10, 15, 20 anos atrás Falaram pra elas E galera Era a quarta dica Que eu vou dar pra vocês Eu sei que é uma dica Muita gente vai falar Nossa Mas eu sabia disso Mas muita gente não sabe E é um caso meu também Que aconteceu Beleza? Se você for vir pro Japão E for passar numa estadia longa Tá? Principalmente Se o visto for de um ano Né? Ou de três anos também Você tem certeza Que vai passar desses três anos Tragam todos os documentos necessários Pra você renovar o visto Não façam igual eu Que eu tive que Ficar ligando pro meu pai Ah, vê isso, vê aquilo, vê isso, vê aquilo Né? Tive que correr Em cima da hora ainda Atrás dos documentos Tá? Tiram cópias autenticadas Dos documentos Tudo certinho E deixa já Na sua mala Pronto pra você renovar Aí o seu visto Aqui no Japão Eu precisei da sexta Deu o nascimento do meu pai Enfim Não tava aqui E ele teve que tirar ali Enfim Deu um rolo todo Foi quase em cima ali do vencimento Mas Deu tudo certo Beleza? E a Outra dica que eu vou dar pra vocês Galera É a mais importante De todas É uma coisa que eu sempre falei E volto A repetir Estudem O Nihongo Tá? O japonês Né? Tem gente que falar Nossa, Nihongo Que isso? Não Estudem o japonês Estudem o Nihongo O mínimo que você souber Quando você chega aqui É muito, cara Muito mesmo Eu quando cheguei aqui Em 2005 A primeira vez Que eu vim pro Japão E meu irmão não sabia falar nada A gente só sabia O Arigato E o Sayonara No caso das músicas Que tocava antes Quem lembra É o Chan, né? Acho que é o Chan É, Arigato O Sayonara Sabe? Então a gente só sabia isso Né? Porque o pessoal zoava muito Também Porque, ah Japonês Descidente japonês O pessoal acabava zoando com a gente E era só isso que eu sabia Não sabia Mais nada Absolutamente nada E é horrível E é horrível você chegar no país E não saber falar nada Dependendo 100% dos outros Ou da própria empreiteira Então, gente Estuda Tá? Muita gente fala Nossa, mas o curso é caro Mas o curso Cara, é o investimento Que você está fazendo Tá? Pra vir aqui pro Japão Por que eu falo investimento? Quando você sabe Falando em Hongo Até é questão de emprego Você consegue empregos melhores Às vezes Empregos que pagam mais Do que Você entrar numa fábrica Que não exige Né? O japonês em Hongo Só que você Provavelmente vai receber menos Entenderam? Então Essa é a dica que eu dou pra vocês Beleza? É a quinta E última dica Não é porque é a última Que é a menos importante Não Vale muito a pena Beleza? Pra que vocês Que estão meio perdidos E não sabem onde correr Eu vou deixar aqui O link na descrição do vídeo Aqui Do nosso sensei Na Oksan Que tem um Falando japonês do zero Beleza? É uma forma totalmente diferente De você aprender o Nihongo Ele usa muito mangá Cara E isso é Olha Eu vou falar pra você Uma das maneiras mais fáceis Que tem pra você aprender Eu sempre que tenho tempo Estou estudando Apesar de não ter muito tempo Porque eu trabalho Tenho minha família Eu gravo vídeo pra vocês Então é muito corrido Mas sempre que eu tenho tempo Eu estou estudando Eu estou tentando aprender Cada vez mais Então eu vou deixar o link aqui Do curso dele Vou deixar o link do canal dele Também aqui no Youtube Que ele tem Que ele dá várias dicas Coloca vários vídeos Que ajudam A gente aprender Pelo menos o básico As aulas dele são super fáceis Super bacanas Dá uma conferida lá Usa aí o cupom Que eu vou deixar Aqui embaixo pra vocês Canal do Japa Nós não mudamos ainda Mas em breve A gente vai mudar Pra Luiz Curata JP Mas continua com Esse cupom Canal do Japa Tudo junto Beleza? E é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Foram as 5 dicas aí Pra você que está vindo Pro Japão Beleza? Se você gostou Deixa o seu like Deixa o seu comentário E se você quiser fazer Alguma pergunta Se você achou legal Esse tipo de vídeo Se você quer mais Esse tipo de vídeo Ou deixa aí no comentário Que tipo de vídeo Você quer Beleza? Sempre que possível Eu vou atender Aos pedidos de vocês Fechou? Então é isso aí galera E eu queria pedir Mais uma vez Desculpa Em relação ao último vídeo Provavelmente Com certeza Eu vou ter que comprar Equipamento De áudio Gravação Microfone Melhor Porque aqui Aqui ele não dá Realmente Ele não estava Daquele jeito Mas eu não sei Se aumentando O volume do vídeo Na hora da edição Causou também Aquilo lá O vídeo original Não estava daquele jeito Eu peço desculpa Pra vocês E se alguém tiver aí Uma dica Ou enfim Ah Luiz Eu uso esse microfone Aqui que é legal E tal Deixa aí nos comentários Também Fechou galera Se você não me segue Lá no Instagram Luiz Curata JP No Facebook Luiz Curata JP Também Me segue lá Que eu estou sempre postando Alguma coisa nova Pra deixar vocês atualizados Da nossa vida Aqui no Japão Fechou? Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu